O 365 Verdes no Vale retorna para a Cascada da Antiga Onzina, aqui em Cutinga. Com certeza uma das quedas de águas mais belas da região. Vem com a gente desbravar o Vale do Taquari. Para celebrar os 3 anos do 365 Verdes no Vale no YouTube, retornamos a esse paraíso localizado em Santa Lúcia, interior de Putinga. Nesse vídeo, vamos te mostrar a trilha insana até a base da Cachua, pela mata, e um caminho incrível da antiga tubulação até o Mirante, de frente à queda de água. A Cascada da Antiga Usina é daqueles locais intocados que surpreendem pela beleza natural. Se trata de um salto com mais de 50 metros, em meio aos paredões rochosos e matas semi-fechados. A trilha para chegar até os pés da Cachua inicia no Parque da Usina de Putinga. São cerca de 3 quilômetros ida e volta para chegar até o ponto final. Nós estamos aqui então percorrendo a trilha que leva até a Cascada da Antiga Usina. Ela é uma trilha um pouco fechada e para facilitar, para que o pessoal não se perca, foram colocadas algumas fitas no caminho, nas árvores. Ajuda na localização. Uma dica para o pessoal que quer vir conhecer. A trilha é para quem curte aventura. Vários pontos precisamos passar pelo riacho, então se liga, você vai precisar molhar os sapatos. O terreno em si é bem plano, portanto exige menos esforço físico do que parece. E aí a gente chega então nesse local que parece uma antiga pedreira e fica muito próximo dos paredões e mais um pouquinho a gente está na cascata. Vista de baixo, a cascata é simplesmente deslumbrante. Pegamos ela após um período de chuvas, então a queda estava imponente com a cortina formada pela água. Tem vários pontos ideais para tirar fotos. Para quem quer se refrescar, rola um mergulho no poço. Só vai com responsa, pois a profundidade é incerta e não tem nenhum salva-vidas no local. O caminho até o mirante de frente a cachorra inicia numa granja de aves. Importante sempre pedir autorização antes de adentrar o local. O diferencial é que a trilha passa pela antiga tubulação da usina. Bom, a gente chegou aqui nessa tubulação abandonada que nos leva até o topo da cascata da antiga usina. Pela informação que a gente tem, é mais ou menos um quilômetro que é percorrido por cima da tubulação e passando em meio a mar. Esse trajeto é simplesmente lindo com várias paisagens panorâmicas e circundando um paredão. Passar sobre a tubulação é uma experiência nostálgica que nos conecta ao passado dessa gigante estrutura. O destino final é esse ponto onde temos uma visão privilegiada da cascata da antiga usina. Esse rolê não tem custo nenhum, só vale reforçar uma regra sagrada. Jamais deixe o lixo no local. Afinal, outras pessoas também querem aproveitar dessa beleza. Bora lá conhecer o Vale da Aquaria. Se você estiver pela cascata da antiga usina, aproveita também para conhecer o Parque da Usina, com máquinas centenárias que ainda funcionam, e a Lagoa Santa Lúcia, uma barragem artificial criada para movimentar a hidrelétrica no passado. Curtiu as dicas? Então bora se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as aventuras. Abração a todos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.